Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na ONSS. Eu disse que eu ia voltar essa noite pra trazer mais um boletim pra vocês. Pois é, se preparem aí porque eu vou falar do 14º salário INSS, primeira parcela. Hoje, dia 18 de junho, domingão, gente, fim da tarde já, né? Já vamos iniciar aí a noite de domingo e eu já trago aqui novidades que eu preparei quentíssima do forno pra você aposentado e pensionista. E você não pode perder, por isso fica até o final, porque serão três notícias aqui no vídeo, além do 14º salário, primeira parcela. Antes, eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou e estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. Lembrando que a ONSS é uma das maiores e principais redes de apoio voltada ao público idoso, aposentado e pensionista do país. O nosso canal, ele é exclusivo para trazer orientação, explicação e notícia voltada ao público da Previdência e o aposentado e o pensionista principalmente. Então, se inscreve no canal pra não perder novidade. Vai deixando joinha aí no vídeo, eu quero bastante like. Não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar outros aposentados, outros beneficiários saberem que o nosso canal existe e que estamos aqui pra trazer orientação pra vocês, tudo bem? Sem mais demora, direto ao ponto, começando com o empréstimo consignado. Você é aposentado, pensionista, BPC Loas principalmente, tem margem, R$30,00 no mínimo. Porque quem não tem, não adianta chamar que não consegue ajudar. Por que não consegue ajudar? Porque quem não tem margem, não consegue empréstimo. Os bancos só emprestam pra quem tem margem. Tem que ter no mínimo R$30,00. Os demais, gente, não tem jeito. Você tem que tentar renegociar com o seu banco direto pra ver se consegue reduzir os juros. Nós, aqui do Alain SS, não estamos trabalhando com refinanciamento e nem portabilidade por enquanto. Então, não conseguimos ajudar, infelizmente. A gente gostaria muito. Tanto que eu abri a oportunidade esse ano pra tentar ajudar vocês com refinanciamento e portabilidade. Ajudamos algumas pessoas, mas a maioria dos bancos reprovaram. Porque os bancos não estão reduzindo taxa. Às vezes, você indo direto lá com ele, ele talvez consiga fazer alguma coisa. Mas pela internet, não estão resolvendo. E por isso que nós não estamos intermediando mais o contrato de portabilidade e refinanciamento. É só empréstimo novo, tá? Então, somente se você tiver margem. Somente se você estiver decidido a contratar o crédito. Chama a nossa equipe. Porque nós, diferente de outras financeiras ou correspondentes, nós estamos aqui pra intermediar quem precisa. Não estamos aqui pra ficar insistindo pra você pegar empréstimo. Então, você tem interesse, tem que separar RG, CPF, comprovante de endereço, dados bancários, o extrato do último olerite, né? Ou de empréstimo, se você já tem empréstimo, mas ainda tem margem. Pra que a nossa equipe possa avaliar. Senão, gente, não adianta nem chamar. Porque a equipe vai só tá perdendo tempo, vocês também. Fora que tem muita gente na fila de atendimento. Então, eu peço o apoio de vocês. A gente tá aqui ajudando vocês gratuitamente, mas vocês também têm que ajudar. Você quer o empréstimo, separa os documentos, envia. Tem que ter margem. Não tem margem. Não adianta chamar, porque a gente não consegue ajudar. Ficou claro isso? Eu gosto de reforçar bastante pra não ter confusão. Aí, na hora do atendimento, a pessoa fica lá. Ai, mas a Ana falou. A Ana falou pra quem tem margem. Você não tem. Então, é importante ter essa clareza na comunicação. Pra que a gente consiga ajudar vocês da melhor forma possível. Agora, quem já tem margem de R$30,00 ou mais, chama a nossa equipe. Você do BPC, principalmente, né? Que tá começando a liberar o governo agora. Amanhã, o INSS começa a verbar as propostas de quem é aposentado e pensionista. O BPC tem que aguardar o governo publicar ainda autorização ao INSS pra verbar. Essa autorização vai ser publicada até sexta-feira, dia 23. Tudo bem? Então, tem que aguardar. Depois que publicar, aí o INSS vai começar a verbar o do BPC. Mas, o aposentado e pensionista já começam a verbar amanhã. Já vai ter gente que vai estar recebendo amanhã mesmo. Então, fica atento. Na hora que quer ir na conta, manda pra equipe. Falando, ó, o meu deu certo. Obrigada quem está fazendo, né? Pro nosso intermédio, lógico. E aí, se você quer contratar também aposentado e pensionista, já é muito rápido. Porque amanhã já tá liberando em tempo real. Beleza? Certo? Bom, primeira informação aqui que eu quero trazer pra vocês. A gente já vai falar do décimo quarto, primeira parcela. Mas eu quero falar rapidinho do salário mínimo de vocês. Gente, o governo, nessa semana, já se prepara que essa semana será bem tensa, né? Porque essa semana o governo vai publicar autorização para o BPC, né? Pro INSS começar a verbar o BPC. O governo, ele também pode se posicionar essa semana. E eu acredito que vai ser essa semana sobre a posição, uma nova posição do salário mínimo. Depois que o Dizze postou que o salário mínimo no Brasil, em maio, fechou em 6.652 reais, gente. A pressão em cima do governo tá enorme. E o governo tá tentando limpar a imagem dele, fazer subir, né? A popularidade dele com o povo mais pobre. E por isso eles pensam, sim, dar uma elevada no salário mínimo de novo. O salário mínimo que o Lula publicou foi de 1.320 a partir de maio. Mas existe uma pressão dentro do Congresso para fazer esse salário subir para 1.404 reais. E essa semana, eles têm até dia 29 para votar a medida provisória. Como o Júlio tem recesso parlamentar, o governo tá articulando. E eu acredito que ele queira se livrar logo disso. Se ele não conseguir uma articulação com a maioria favorável a ele, a proposta dele, eles vão provavelmente prorrogar essa medida provisória para julho ou agosto, tá? Mas se ele conseguir articular, essa semana ainda pode ser votada a medida provisória na qual pode aumentar o salário mínimo para vocês. E aumentar a capacidade de suprir as necessidades básicas da sua família. Isso porque, apesar dos recentes reajustes que ocorreram esse ano dentro do salário, parece que ainda estamos bem distantes de alcançar um valor que verdadeiramente atenda às demandas básicas de uma vida digna de qualquer cidadão. Então, uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DISE, revelou dados surpreendentes acerca dessa questão, colocando em evidência a difícil realidade que muitos trabalhadores enfrentam. De acordo com o DISE, o salário mínimo vigente em maio seria insuficiente para suprir as necessidades básicas de uma família composta por quatro membros, que é uma apresentação comum em nosso país. E o valor necessário para atender a essas demandas foi estimado em impressionante R$ 6.652,09. Para chegar a essa cifra, o Instituto coletou informações sobre o custo dos alimentos básicos em 17 capitais brasileiras e calculou uma média de gastos com alimentação no geral. Esses números nos fazem refletir sobre a realidade enfrentada pelos trabalhadores que recebem apenas o salário mínimo. E segundo a pesquisa, um indivíduo nessa situação precisaria trabalhar mais de 113 horas apenas para adquirir uma cesta básica. Imagine então como deve ser desafiador sobreviver com um salário médio de apenas R$ 672,50, que é o valor recebido pelo Bolsa Família no mês de maio. E o salário mínimo de 2024 também foi revelado. Recentemente, o Congresso Nacional recebeu o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a PLDO, trazendo projeções para o salário mínimo em 2024. E de acordo com essa projeção, a estimativa é que o salário mínimo ele atinge aí o valor de R$ 1.389 no próximo ano sem o aumento do PIB, só com base na inflação. Com o aumento do PIB, o salário passará de R$ 1.400,00. Só que a gente quer os R$ 1.400,00 esse ano, para que no ano que vem ele possa passar de R$ 1.500,00. Quem concorda comigo, deixa aí nos comentários que eu quero ver. Vai comentando aí. É, o pessoal, a maioria concorda, né? E agora, gente, eu quero trazer uma outra informação que pegou fogo bastante esse final de semana. E eu queria saber a opinião do aposentado e pensionista. O que vocês estão achando sobre esse assunto, né? Olha só, o que gerou uma polêmica gigante aqui foi sobre a CGU. O kit robótica deu um prejuízo de R$ 4,2 milhões aos cofres públicos. O kit robótica, a compra desses equipamentos, foi feita com emenda, gente. E gerou uma polêmica essa semana, né? Emenda parlamentar. E essa emenda foi do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Tanto que assessores, pessoas próximas a ele, estão sendo investigadas. Tanto que ele ficou bravo por causa dessas investigações. E está pedindo que arquive, está dizendo que vai processar Deus e o mundo, né? E eu queria entender de vocês, inclusive, o que vocês acham dessa postura do Arthur Lira de não querer ser investigado. Vocês acham que ele deve ser investigado ou não? Vocês acham que deveria existir essa possibilidade de não investigar? Por exemplo, está desconfiado que tem algum roubo ali. Que o político está roubando, que o político está passando a perna no povo. Vocês acham que ele, por ser um político com poder, como é o caso do Arthur Lira, ele deve ser arquivado ou não? Tem que investigar até o fim. O que vocês acham? Igual, muita gente é contra investigar o Bolsonaro. Por quê? Porque gosta dele. Mas e se ele realmente roubou o povo? Não seria bom investigar e descobrir? Aí a pessoa que é contra investigar um, é a favor de não investigar um, é a favor de investigar outro. Por quê? Porque não gosta do outro. Ah, aquele ali roubou mesmo. Pode investigar. Eu acho que para não ter esse negócio de você pode, você não, deveria ser todo mundo. Não importa se você é de direita, se é de esquerda, tem suspeita, vai ser investigado. Fim? O dinheiro é do povo. O que vocês acham sobre isso? Ou vocês acham que não? Que é só um lado que deve ser investigado e o outro deixar em paz, se quiser roubar hobby, está tudo certo, porque o povo aceita. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vão comentando aí que é isso que está acontecendo, tá, gente? No Brasil, infelizmente. E a polarização, ela traz isso, né? E a questão aí, um relatório à Controladoria Geral da União CGU, ela indicou que os kits de robótica alvo de operação da Polícia Federal geraram prejuízo de ao menos 4,2 milhões de reais aos cofres públicos em contratos. O custeio dos equipamentos para os alunos da Prefeitura de Canap em 2021 foi feito com emenda parlamentar do presidente da Câmara dos Deputados, o Artulira, e a CGU analisou dois contratos com recursos de emenda para a compra dos kits. E segundo o documento, 7,4 milhões foram repassados para a empresa Megalick, pela cidade de Canap, sendo 5,7 milhões em 2022. E aí os dados enviados ao STF mostram que o Lira, ele indicou 32,9 milhões no orçamento secreto para a compra dos 330 kits de robótica. Segundo informações do Jornal do Estado de São Paulo, o Lira indicou para 9 dos 43 municípios de Alagoas que receberam os equipamentos de robótica. Conforme o documento, uma única empresa forneceu os kits a instituições de ensino que não tinham infraestrutura básica como água encanada ou computadores. E o relatório da CGU, ele é usado na Operação Efesto, da Polícia Federal, que investiga desvios dos contratos firmados pela Megalick, que tem como sócio um aliado do Arthur Lira. A Polícia Federal, ela investiga fraudes e lavagem de dinheiro das vendas desses kits robóticas para escolas em Alagoas. Uma operação foi deflagrada no dia 1º de junho para cumprir mandados de prisão e apreensão de aliados de Lira, o que deixou ele bem nervoso, né? Mas quem não deve não teme, não é mesmo? Ou não? Vocês acham que não? Não é bem assim. Vocês acham que isso é uma armadilha que fizeram para ele? O que vocês acham? O que vocês estão achando? A operação realizada em quatro estados, né? E no Distrito Federal, ela mirava um grupo suspeito de desviar 8 milhões em uma fraude praticada entre 2019 e 2022. Isso segundo a Polícia Federal. Os equipamentos deles foram comprados para 43 municípios no estado de Alagoas com verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Então, a gente percebe, gente, que eles estavam super faturados, né? Esses kits. O dono, um dos presidentes dessa empresa, né? A empresa Megalic, ele é aliado de Lira. Então, olha que coincidência, né? Uma empresa justo de aliados do Arto Lira. E estão descobrindo aí desvios, né? A companhia, ela adquiriu os kits por um valor muito menor de 2.700 de um fornecedor do interior do estado de São Paulo. Durante a operação, inclusive, a empresa Selic, ela cobrou 14 mil por kit. Sendo que uma empresa em São Paulo cobra 2.700. Só que eles estão pagando 14. Gente, olha isso. Que absurdo, né? E durante a operação, inclusive, o Luciano Cavalcante, que é um ex-assessor de Lira, ele teve sigilo de celular quebrado pela Polícia Federal. E as investigações apontaram que ele participava de um grupo de WhatsApp chamado Robótica Gerenciamento, com a sócia da empresa Megalic, também investigada pela corporação. O grupo era integrado por Cavalcante, Roberta Lins Costa, sócia da Megalic, e mais quatro pessoas, segundo a Polícia Federal. Então, a gente vai acompanhar, né, bem de perto tudo isso, mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando disso tudo, né? Vocês acham, né, que o... Que essa investigação aos aliados de Lira é um recado do presidente Lula ao presidente da Câmara? Ou vocês acham que não, que tá sendo feito o trabalho da polícia? Ou vocês acham que isso é uma armadilha? Ou vocês acham que tem que investigar mesmo, porque os caras são corruptos? Qual que é a sua opinião? Enquanto vocês comentam, vou trazer o 14º salário pra vocês, e vamos falar do 14º salário INSS e primeira parcela, tá? Gente, o que que acontece? Bancos estão antecipando o 14º salário. O 14º salário não é todos, mas alguns bancos vocês conseguem antecipar se quiser o pagamento. Por quê? Alguns bancos estão otimistas, né, que o governo vai pagar o 14º, porque o governo já começou aí um estudo a respeito do pagamento do 14º salário esse ano pra vocês. Vocês viram que o Poupeu de Vapos tá pressionando pra que paguem o 14º salário, e aí alguns bancos acreditam que realmente o governo vai pagar, e por isso estão oferecendo uma linha de crédito, que é um crédito pessoal, a aposentados e pensionistas do INSS, pra pegar essa primeira parcela do 14º salário já antecipado em conta. Só que o que vocês precisam saber? Quais são os riscos? Quais são os pontos bons, os pontos ruins? O ponto bom é que quem não tem mais margem, precisa de dinheiro, tem alguns bancos que está liberando. Nós não trabalhamos com o empréstimo pessoal, então a gente não trabalha com essa possibilidade, porém estamos informando que existem algumas possibilidades de empréstimo pessoal. Só que vocês têm que ficar atentos, porque o empréstimo pessoal, gente, ele é um dos juros mais caros do Brasil. Eu não recomendo de verdade empréstimo pessoal, porque eu acho muito caro, é uma dívida muito alta. E o que acontece? Quem for pegar esse tipo de empréstimo, você tem que estar ciente, primeiro, cuidar pra não cair um golpe, ver se é o banco mesmo. Se você tiver interesse, vai na agência, contrata por lá. Segundo, o risco você tem que estar ciente, porque o 14º salário não é certeza que vai conseguir aprovar. Não é garantido igual o 13º, que vocês pegam a antecipação de banco, de empréstimo, mas é certeza que vai cair o dinheiro na sua conta, porque é um direito. Agora, o 14º não existe nada disso. Ele é um projeto de lei até então, ele está sendo discutido, existe chance, sim, dele ser aprovado, mas pode acontecer também dele não ser. E se ele não for aprovado no final desse ano, como que você vai pagar essa dívida que você fez pro banco? Me responde. Você simplesmente não vai pagar ou vai se enrolar, e aí tem que tomar cuidado, principalmente aqueles bancos que pedem sua casa, seu imóvel, seu carro como garantia. Você pode perder sua casa, você pode perder seu carro, que você lutou anos para conseguir, que hoje é muito difícil comprar, né? Então, cuidado com o que você está contratando. Eu não recomendo essa contratação, mas se você quer, é por sua livre e espontânea vontade. O que você tem que saber é os riscos. Décimo quarto salário ainda está em análise, ainda está sendo estudado, existe chance de não ser aprovado, e se não for, como que você vai pagar? É isso que você tem que pensar, tudo bem? Então, está aí, formação de utilidade pública para todo o Brasil, compartilhe o máximo possível esse vídeo para que as pessoas entendam o que é essa antecipação do décimo quarto, se algum banco está te ligando, te oferecendo, e não contrate por telefone nem WhatsApp de banco que está te ligando. Se alguém falar que está oferecendo o Banco X, vai você até a agência, ou você pega o telefone no site e liga, porque pode ser um bandido atrás da linha te enganando e você vai cair num golpe, infelizmente. Então, tem que tomar cuidado, essa é a minha orientação para você e eu espero que tenha te ajudado. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.